Chegou o dia! Será que hoje é um dia especial? Tá brincando comigo? É sério? Tô brincando! Feliz aniversário! Ok, Chelsea, diga a todos que dia é hoje! É dia 10, meu aniversário! Feliz aniversário, Chelsea! Feliz aniversário! Isso é estranho! Você dorme com seu celular na mão, como se fosse um bicho de pelúcia? Já nos acostumamos com isso? Não! O aniversário da Chelsea é dia 10, mas meu telefone diz que hoje é dia 11! Isso não faz sentido! Peraí, meu telefone diz que é dia 11 também! Mas isso é impossível! Quando fomos dormir, era um dia antes do meu aniversário! Como pode ser o dia seguinte? O que aconteceu com o meu aniversário? Chelsea, peraí! E aí Esse é...